salve nação xbox aqui é o cujo mais uma vez e bem vindo ao tudo xbox lançamento nosso vídeo semanal onde a gente mostra os lançamentos da semana e dessa semana que vai do dia 4 de dezembro a dia 10 de dezembro começamos aí com o estipe as olimpíadas isso mesmo a estipe agora traz as olimpíadas de inverno que vai acontecer lá no sul da coreia então se você gosta de olimpíadas tá aí um jogo que chega dia 5 de dezembro e ainda no dia 5 de dezembro temos oh my god redes é um jogo que traz vários minigames onde você vai jogar cooperativo com a família até quatro players aí jogando vários desafios quebra-cabeças fazendo o seu coco aí pegar fogo nesse joguinho muito divertido parecido com o maio parte e ainda no dia 5 de dezembro temos bullying bolt é um jogo meio 3d espacionável onde você uma bolinha meu valme espacionável será o que bem estranho onde você vai jogar é tem que dar vários tios desafios passando fase por fase é um jogo de shooter misturado aí com muita exploração então o jogo chega dia 5 de dezembro o que é o zendeponia é um jogo que chega dia 6 de dezembro é mais um jogo do pc que chega para o xbox já bem conhecido e cartunista então esse jogo chega dia 6 de dezembro de dezembro e ainda no dia 6 de dezembro temos ryan time é um joguinho onde você é uma maguinha isso mesmo é um tipo de uma maga onde o jogo 3d bem parecido com um tipo de banjo kazoo e conquer que chega no dia 6 de dezembro para o xbox e ainda no dia 6 de dezembro temos o remembering é um jogo de aventura em dezembro que chega dia 8 de dezembro é um jogo de rpg meio parecido com mm os que chega em então dia 6 de dezembro rolo nivor é um jogo que chega dia 8 de dezembro exclusivo console xbox é um jogo de rpg que chega em então dia 6 de dezembro rolo nivor é um jogo em primeira pessoa onde você tem que desvendar os mistérios que acontece na vizinhança isso mas você vai dar uma de espião zinho aí e ver o que tá acontecendo aí com seus vizinhos então esse jogo chega dia 8 de dezembro exclusivo console xbox battle story galáctica é mais um jogo que chega dia 8 de dezembro para o xbox é um jogo de espaçonave onde você tem que fazer as melhores estratégias construir suas bases espaçonaves para se dar bem esse jogo chega então dia 8 de dezembro e ainda no dia 8 de dezembro temos paradinho não você não ouviu errado é paradinho mesmo mas não é aquele mesmo que a gente já conhece no xbox é um jogo meio de um tiro na vinha meio maluco bem frenético que chega para o xbox dia 8 de dezembro e é isso aí espero que tenham gostado se gostou desse aquele dedão no like e compartilhe nosso vídeo se você ainda não é inscrito é isso aí aqui é o corujão da equipe forte abraço tchau fui